E além da safra recorde de soja, o Brasil também deve registrar crescimento na produtividade de outros grãos, como o girassol e o arroz. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção de girassol deve ter um crescimento de 54,2% em relação à safra anterior, chegando a 169 mil toneladas. O arroz também teve bom desempenho e a previsão é de quase 700 mil toneladas a mais do que no ano anterior. O trigo, a expectativa de aumento é de 32%, alcançando a marca de quase 5,8 milhões de toneladas. O aumento na produtividade e o crescimento na área plantada são, segundo a Conab, os fatores que levaram à expectativa de novo recorde na produção de grãos no Brasil. Na avaliação da Conab, as condições climáticas nesse início de ano, com altas temperaturas e poucas chuvas, não impactaram a produção nacional. Para a safra 2013 e 2014, a previsão é que a plantação de grãos atinja cerca de 55 milhões de hectares, 3,2% a mais do que o registrado na safra anterior. Nos dados pluviométricos levantados, isso não está caracterizado ainda que nós vamos ter perco em decorrência desse verenico prolongado. Então, eu até acredito que a interferência do verenico pode ser intensa no oeste da Bahia. Nos demais estados, exceto a região de Goiás e o extremo do Mato Grosso do Sul, nos demais, eu acredito que nós não teremos problemas. Obrigado. Obrigado.